Me vai, água pra la seca, com uma empatia, é la discoteca Me vai, água pra la seca, com uma empatia, é la discoteca Vai começar a rave bagaceira menino É o ML de um bebê O Anderson cantou Que vinho tu fizeram Olha o Marcos Lima Olha o hit chegando aí Olha mas hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Balançar a rabadinha de fazer esteira Chama todos contatinhos pra fazer a putaria É rave e piseiro, dia de fazer orgia Dia de virar olito, namorar fazer amor Bota o DJ pra tocar, raza papai Vai começar a rave bagaceira menina Pépar as asas da prazer Pedia na bebedeira Pépar as asas da prazer Pépar as asas da prazer Coca-Cola paquinha na bebedeira Pépar as asas da prazer Coca-Cola paquinha na bebedeira Bebida Disculpa Est Sub ��